E no dia de hoje a Microsoft deu uma notícia muito triste pra todo mundo, ficamos sabendo que cerca de 1900 funcionários estão sendo demitidos, cortados das suas divisões Microsoft Gaming, incluindo Activision Blizzard, Xbox e mais. Claro que ninguém quer ouvir isso, é uma coisa muito triste quando acontece, são famílias impactadas, mas a gente vai aproveitar esse momento pra refletir e trazer pra vocês tudo o que isso significa e os detalhes. Vem comigo que eu te conto. Salve senhores, salve senhoras, Léo Zera na área, e é isso mesmo, um dia triste, afinal de contas ninguém gosta de perder o emprego, não é verdade? E hoje a Microsoft mandou cerca de 1900 pessoas nas divisões do Xbox, principalmente da Activision Blizzard pra vala. Dentre os profissionais que perderam seus cargos, estamos falando aí de atendimento ao cliente, marketing e também outras áreas, incluindo grandes cabeças, grandes executivos como o Mike Barra e o Alan Edham, que foi o fundador da Blizzard, ou seja, o próprio cara que fundou a Blizzard, claro que a empresa já foi vendida algumas vezes, ele continuava sendo, digamos ali, o diretor criativo da empresa, e ele também foi pra vala, foi pro saco, é um momento bem complicado e complexo. Então de acordo com as fontes, a parte, a divisão de atendimento ao cliente, praticamente todo atendimento ao cliente, vai ser cortado e terceirizado, ou seja, muito do que a Microsoft faz hoje em atendimento dentro da Activision Blizzard e também algumas outras empresas e divisões ali de estúdios, vai passar a ser terceirizado. Isso mostra e indica pra gente uma coisa muito importante, que é aquela questão da duplicidade ou a questão de ter vários cargos a mais, digamos que eles não se necessitam. Por exemplo, numa grande fusão desse tipo, entre Microsoft com o Pernacle e o Blizzard, é natural que existam várias pessoas da mesma área, do mesmo departamento, das mesmas profissões, inclusive vários executivos que fazem a mesma coisa e isso acaba impactando demais. É complexo e é complicado. A gente espera sempre que nada aconteça, mas eu naturalmente já passei por três fusões na minha vida e todas elas acontecem a mesma coisa. Pessoas foram cortadas, eu fui cortado em uma situação, outras pessoas foram cortadas em outras situações, isso é normal dentro de fusões, porque querem evitar o acúmulo de funções. Isso é uma coisa importante que a gente tem que deixar claro. Outra área também que sofreu bastante são os líderes, foram os líderes de comunidade de jogos. Uma das áreas mais bacanas dentro da Activision Blizzard, que tem mais suporte diretamente com as pessoas, por exemplo, em Overwatch, World of Warcraft e também Diablo, os líderes de comunidade perderam seus empregos e a gente não sabe como isso vai funcionar diretamente nesse novo cenário da Microsoft. E a gente sabe, né? Líder de comunidade é uma coisa muito importante. Afinal, conversar com o público, transmitir e transparecer confiança é uma coisa bem complexa e demora tempo para ser construído. Uma das coisas que mais chamou a atenção foi que a Microsoft encerrou o seu departamento, que gerenciava toda a questão das mídias físicas. Ou seja, isso não significa que a Microsoft está literalmente bloqueando, pausando, encerrando a questão física. Pode ser que isso seja terceirizado também, como a gente falou, o atendimento ao cliente. Mas isso é um forte indício do que mostra como vai ser o futuro, como a Microsoft enxerga o seu futuro. E aqueles rumores, né? Os leaks que tivemos daquele novo Xbox Series All Digital, que seria um Xbox Series X, que não teria leitor. Pode ser realmente verdadeiro e seria o plano da Microsoft não ter mais os seus leitores incluídos, porque os seus jogos a partir de agora seriam só digitais. Não significa que terceiros, empresas, não farão jogos de mídia física. Mas a mídia física parece que está com seus dias contados. Vamos ver o que vai acontecer. E como a Microsoft parece que está sendo uma montanha-russa para a gente de emoções, de assim de anão, Jason Schreider, o analista da Bloomberg Technologies, conversou hoje com os seus editores ali e falou a respeito dessa demissão e do que pode estar acontecendo, do que pode estar por trás dos bastidores. Esse vídeo, inclusive, que saiu hoje nessa entrevista dele, do Jason, eu legendei em português Brasil, soltei lá no meu Twitter, mas vou soltar aqui para vocês também na íntegra, para vocês possam assistir e entender um pouco mais a visão de um analista que está lá, na verdade, na Europa, no Reino Unido, sobre o acontecimento de hoje. No vídeo, Schreider comentou que ele, inclusive, no momento, estava recebendo uma mensagem de funcionários da Activision Blizzard dizendo que não sabiam se seriam demitidos ou não, enquanto outros funcionários dizendo que seriam demitidos. No mais, ele comentou também que um porta-voz da Blizzard comentou para ele que quem seria demitido nesses 1900, que a gente acha que pode ser até mais que isso, funcionários seriam avisados até o final do dia, mas a maioria já tinha chegado no seu trabalho ou através do seu acesso remoto e já tinha perdido vários acessos a, na verdade, suas plataformas de trabalho como o Slack e também a parte da Microsoft Teams ou outras, ou seja, ficaram sabendo que perderam o seu emprego naquele momento porque realmente perdendo acesso a tudo. E é claro que Schreider também comentou junto com os editores da Bloomberg Technologies a respeito do acúmulo de atividades e isso é um ponto muito importante que eu quero que vocês assistam e entendam. Sim, estamos enfrentando um real caos em todo o mundo. Estou recebendo textos, ainda estou recebendo textos de pessoas dizendo que não sabem se estão sendo derrubados. Algumas pessoas estão descobrindo porque o seu Slack está desativado. Eu estou contando por uma blizzard spokesperson que todos devem saber ao final do dia se eles vão ter jobs ou não, todos 1,900 pessoas, mas, sim, é só caos agora agora. O que me deu a surpresa, e eu estou interessado em que você também, são os senhores executivos que estão no out, em particular o presidente, Mike Barra, que eu acho que previously disse que ele não foi forgoing e que ele foi ter de ser dragado, e as well as o presidente design officer, que é a co-founder. Sim, Alan Adham, ele é um... ele é um co-founder, ele realmente é, mas ele é o founder do Blizzard, ele é um lado do tipo de cara de coisas que ele foi para um tempo. time. Yeah, we're talking about a massive change over there, and I think that he kind of, let's say he ruffled some feathers within Blizzard over the course of a couple of disastrous meetings last year, and a couple of decisions that people weren't thrilled about. But still, it's a big surprise. Blizzard also cancelled one of their big games, a game that was codenamed Odyssey. It was kind of a survival game. Comes as crazy timing this week, given that Pal World, the kind of Pokemon with guns survival game that is selling bazillions of copies, just came out. But yeah, it's just really bloodier. I mean, I had been hearing rumors that layoffs might be coming to Blizzard, but even this is way bigger and bloodier than I expected. So, I've been mentioning this. In any big piece of M&A, where a very big company joins another big company or is merged into it, there are often layoffs, because there's overlapping roles and they look for efficiencies, etc. But that kind of masks, Jason, the broader idea of what Microsoft was getting in its purchase of Activision Blizzard. Do we have any sense of how that integration is going and kind of what the focus of the projects are on the content and title side? Yeah, that's what we still don't know. We're trying to find out. I mean, it's been about three months since Microsoft officially took over Activision Blizzard. When it happened, a lot of people were optimistic. Bobby Kotick, the departing chief of Activision Blizzard, was not the most popular guy among the company, so people were excited to see what might happen. Microsoft has still not communicated publicly what their vision is for Activision Blizzard, for the Call of Duty franchise, for Warcraft, for Diablo, for all those big games. I do know that there are still new projects in development within Blizzard. A lot of people have been theorizing that Microsoft might just double down on the franchises that are already successful. I don't believe that is going to be the case, but yeah, we don't know. We are hearing, my colleague Dina Bass is hearing that a lot of the layoffs are hitting redundant departments such as marketing and other kind of departments that you would expect to be hit by an integration or another company that does similar sorts of business. And that's it. A sad day. Nobody deserves it. Nobody wants to lose a job. We can't laugh and even remember when it happens on the other side of the road because the day that happens on the side of the side that we like, it's dolorido and it's sad. Does that mean that Microsoft's going to go for a hole? It's going to fall? It's going to happen something grave? Of course not. This is the company's structure. The company has become the second company with $3 trillion in the world. So there is a Apple and Microsoft at this moment. And it's obvious that Microsoft, as a company, as a capitalista, as a conglomerate that wants to earn money, there are some funcionaries, there are many vagas. If you can access the website of Microsoft's website, you will see that there are a lot of things for the Xbox, a lot of things for the Game Pass, a lot of things for the studios, for example. The Three for Three is being contrated, the Initiative Coalition is being contrated, the Rare is being contrated. In other words, it's not that we are putting a end, we are understanding that in this fusion between Activision and Blizzard, a lot of things happened, a lot of things happened, a lot of things accumulated. And another, a lot of things are being talked about in a lot of things that there is already a lot of between Ibarra, and Matt Booty, and Phil Spencer, and Alan Adhan, who was the founder of Blizzard, too. It seems that it was not being done very well with many people. It was causing, in various meetings, the importance of things to happen in 2023. Maybe this is a reflection of the purchase of something that he didn't want it to be, because he knew that, from the moment that Microsoft would assume, that maybe the charge of him would be in apuros. But, he vendeu a company, a long time ago, he made several other fusion, movements, and not now that he would be worried about anything. But, in the case, it's the same way. I don't say that it's right or but, with big tech this size, we could expect something like this, but this size, not this size, not this size. Ficamos tristes for who is losing jobs, but we continue here informando and atuando in name of the Xbox, which is a platform that we really like. What you think? Conta in the comments for me. I'm Leo Zeira, I'm going for more videos. I'll see you. in the comments.